Que a Vanessa Lopes está realmente num desvario. Eu também queria que vocês comentassem se é o VT, se é puro VT. Eu queria que vocês comentassem. Eu acho que é uma mistura dos dois. E a senhora Barra? Eu também acho que é uma mistura dos dois. Porque eu acho que ela criou uma narrativa na cabeça dela, na qual ela é a protagonista e todos os assuntos da casa giram em torno dela. E a partir disso, que essa é a parte do devaneio ali, que ela está meio sem noção, achando que tudo acontece em torno dela. Mas a partir disso ela começa os VTs. Porque acho que na cabeça dela está muito certa de que ela é a protagonista. E aí com isso ela vai fazendo os VTs, acho que imaginando como está se passando na edição e tal. Eu acho muito interessante isso. A gente vai passar por vários causos aqui que aconteceram ontem. Mas a impressão que eu tenho é justamente essa. Que a Vanessa Lopes está acostumada a ser a protagonista e o centro das atenções na vida dela de um jeito muito exacerbado e desde uma idade muito tenra, como dizem. E aí ela estava até um pouco desencaixada de tudo. E aí ela pegou o que estava acontecendo na casa. Um fiapo de história, que foi a história do espelho, que sobrevalorizaram demais, supervalorizaram demais. E aí aconteceu esse negócio todo depois da saída do Pizani. E depois da... Enfim, de toda a história lá do Pizani e tudo mais. Mas vamos passar então pelas situações sem uma ordem muito definida. Mas vamos passar. Porque uma das coisas que aconteceram foi o seguinte. A Vanessa ficou mais de 40 minutos no quarto sozinha, delirando, dançando. E ela falou coisas como, por exemplo, Caralho, eu sou a Katniss Everding. Filme. Foi justamente o que eu estudei para vir para cá. Dela falou, só preciso aprender a controlar minhas expressões faciais, falar menos. Mas já sei em quem posso confiar. Posso acreditar e vou ter certo o quarto magia. Acabou a sessão de loucura. Respira. Aí, eu estava procurando aqui, ô Bárbara, quem é Katniss Everding? Porque eu sou um cidadão já de uma certa idade. E eu não cheguei a pegar essa história de Jogos Vorazes. Eu sei que minha irmã leu todos os livros, assiste todos os filmes. Eu conheço a moça que faz o filme, que é a Jennifer Lawrence. Mas eu não cheguei a ver. Aí eu fui ler a sinopse, que é basicamente... São jovens que escolhem um garoto e uma garota de vários distritos para competir em um evento anual televisionado. E aí todos os cidadãos assistem aos temidos jogos, no qual os jovens lutam até a morte, de modo que apenas um sai a viver. Então, é uma metáfora até bem pobre em relação ao que ela está passando no BBB. Ela pegou as duas referências mais balaias, mais rasteiras que tem para uma experiência como essa, que é o livro 1900 e não sei o quê, e o filme Jogos Vorazes, e falou, tá aí, a minha história é essa. Aí ela viu os olhos na parede e falou, isso é 1900 e alguma coisa. E aí ela viu que ela estava disputando com outras pessoas e falou, eu sou a Katniss Everton. Ou seja, ela tem... Existe um negócio chamado síndrome da impostora. A nossa querida Vanessa Lopes tem a síndrome da protagonista. Que tudo que ela passa, tudo que ela vê, tudo que ela vive, ela tem certeza absoluta que é sobre ela. Nós estamos num mundo criado para a Vanessa Lopes, estamos apenas de passagem. a história principal é ela, Vanessa. Vanessa não, Barba. É, e assim, quando você fala de tudo, é tudo mesmo, porque até a música que a Ludmilla cantou é para ela, a manutenção interna é por causa dela. Então, assim, por isso que eu falo, eu acho que é uma mistura de VT com realmente ela estar ali fora da casinha. Adorei agora usar esse termo. Porque se fosse... Assim, ela não estaria passando esse mico. por querer, né? Ainda mais ela que se diz tão traumatizada e tal. Até porque eu acho que ela criou uma narrativa mesmo na cabeça dela e está acreditando piamente nisso. E essas referências que ela tem trazido, né, de livro e tal, mostram o quanto ela está preocupada com o externo e está deixando de jogar lá dentro, viver as histórias lá de dentro. Então, primeiro, ela se preocupa muito com o julgamento do público. Diz que é traumatizada pelas redes sociais e tal. Depois, ela começa a falar dos livros. Então, ela está pegando uma coisa externa e tentando encaixar na realidade lá de dentro. Quando, na verdade, ela deveria só olhar para o que está ao redor dela, as pessoas, o que está sendo falado e viver ali. Ela está o tempo todo consciente ou tentando ficar... Ter um mínimo de controle de qual é a narrativa que está sendo contada e garantir que ela é a protagonista dessa história. Ela acha que ela, verbalizando isso, a história se concretiza. O que eu acho? Teve uma fala dela na primeira semana, nos primeiros dias, que gerou um vídeo nas redes sociais automático ali do... aquele teste de aparência, alguma coisa assim, que ela falou alguma coisa sobre a pressão estética e aí, dois minutos depois, a equipe tinha um VT pronto sobre esse contexto lá dentro. O que eu acho? De coração. Eu acho que toda essa narrativa Katniss e 1900 e não sei o quê é alguma coisa que ela combinou aqui fora, que ela preparou aqui fora, é um roteiro que ela entrou preparada para contar, só que eu acho que ela misturou isso com uma pressão grande do confinamento e talvez uma insegurança do que está acontecendo e tal, e ela desenrolou mal. Tanto que a equipe nem publicou os vídeos que eu imagino que estão prontos. Eu gostaria de investigar esses ADMs dela para ver o que tem, porque eu tenho certeza. Tenho certeza. Pode gravar aqui, porque em algum momento isso vai surgir. Um vídeo dela com arco e flecha, fazendo referência a Jogos Vorazes, fazendo referência aos olhos, fazendo referência a não sei o quê. Tenho certeza absoluta que isso é parte de uma estratégia que ela está executando de maneira pífia. Eu tenho essa opinião. Faz sentido, Bárbara? Ou eu estou... Faz muita. Será que eu estou vanessando? Será que eu estou... Meu Deus do céu. Não, eu acho também que é isso. Até porque quando eu vi o vídeo de pressão estética, eu falei, ah, então agora a cada movimento dela no jogo vai ter um vídeo. Eu já estava esperando isso. E como ela cita e fala que estudou, ela cita a equipe dela, ela fala que a equipe ajudou a escolher o emoji. Então, tem alguma coisa ligada com a equipe, né? Com certeza, ela não estudou os Jogos Vorazes à toa. Foi para fazer alguma coisa com isso. Exatamente. E foi para se colocar numa situação de Katniss Everdeen. Ela é a Jennifer Lawrence brasileira, segundo ela própria. E aí eu acho que essa é a pior coisa que um participante de BBB pode fazer, que é entrar já forçando uma narrativa que não necessariamente vai ser a história que vai ser contada lá dentro. Ela está tentando encaixar um monte de coisa numa visão de mundo torta dela que não está convencendo ninguém. O que aconteceu foi, em vez de protagonista, ela virou alívio cômico, né? Ela é a boba da corte. Nós estamos aqui, a maioria das pessoas está achando graça ou está preocupado, né? Então, eu tenho essa impressão. Posso estar fazendo um juízo de valor péssimo se tiver depois eu peço desculpa, mas nesse exato momento é a minha humilde opinião essas relações graves que eu estou fazendo aqui. Ô, Bárbara, aconteceu mais coisa, tá? A Vanessa refletiu que quando ela dança ela incomoda as pessoas na casa, pois a felicidade incomoda. Ela falou o seguinte, ele me fez acreditar que eu não tinha amiga mulher. Eu já tenho esse trauma porque acho que mulher não quer ser minha amiga. eu acho que o contexto disso seria importante no sentido de que ela vai construindo, ela vai jogando algumas coisas que são até impressões que as pessoas tinham dela aqui, pelo que depois a gente ficou sabendo. Eu não acompanhava muito a vida dela, mas daí depois falaram que já tinha essa questão, que ela, a própria relação dela com a Yasmin no começo, dela falar sobre a relação com Medina, daí depois não querer ouvir a Yasmin, o jeito como ela lá dentro virou as costas para a Alane, para ouvir o Nizam, para não sei o que e tal. Então, eu fico muito confuso para saber se isso tudo são coisas que ela tem consciência ou se ela está tentando preparar uma narrativa sobre alguma coisa. É, eu acho que ela está tão confusa que acaba confundindo o público, né? E aí, é isso, cai no lugar da chacota, mas ao mesmo tempo eu não sei também até que ponto as pessoas vão aguentar isso porque fica cansativo, porque o jogo precisa andar, outras narrativas acontecem e a gente fica meio que preso nesse looping de Vanessa e seus devaneios e qual é a próxima, o que ela vai dizer agora. Então, também fica como se estivesse empacando as outras histórias do programa. A senhora acha, eu achei maravilhoso, eu acho muito bom, cara, ontem foi um dos dias mais interessantes, assim, porque foi o dia inteiro alguma coisa rendendo, assim, né? Que era do lado da Vanessa do quadro aos outros, mas acho que é porque as outras histórias ainda não estão aparecendo, então é melhor que tenha a Vanessa fazendo algo ali do que não ter nada, mas eu acho que ao mesmo tempo ela está empacando. Eu discordo, porque eu acho que a maneira como ela está ali, que a gente não sabe se é pirando ou fazendo VT ou forçando o protagonismo que ela não tem, eu acho que de tanto ela está comovendo as pessoas ao redor dela, ela, de alguma maneira, tem chances de se tornar uma protagonista nos próximos dias, principalmente porque ela está implicando outras pessoas. A gente vai falar, por exemplo, das novas rivalidades femininas que ela está tentando desenvolver, com a Isabelle, com não sei quem, com a própria Asmin e a Vanessa Camargo e tudo mais, e com o próprio Bin Laden, que eu acho que a maneira até como ela se comporta de falar muito e ouvir pouco, eu acho que isso é um monte de fósforo sendo acendido para dar certo daqui a pouco e enganchar um monte de coisa e tudo mais, porque por mais que sejam pirações ali muito autossuficientes, ela está implicando as pessoas ao redor. Então, eu acho que principalmente aquele fim de festa ali com a Lani, com sei lá o quê, depois ela vai encher o saco. Hoje, pode ter certeza que ela vai conversar com o Bin Laden alguma coisa e vai dar problema. Então, eu confesso que eu estou achando bom. Pode ser que em algum momento todos se virem contra ela também. Ou pior, ou que passem a vê-la como uma pessoa que merece ser seguida, porque eu vejo as pessoas embarcando na do Nisan, quem embarca na do Nisan embarca na da Vanessa Lopes, pô, está tudo certo, está me entendendo? Mas, teve uma outra passagem aqui que foi interessante, que ela falou que a Ludmilla tentou passar uma mensagem para ela com sua nova música. Ela falou o seguinte, a Ludmilla cantou uma música nova e deu umas olhadas para mim. Eu não sou besta. Vi o balé olhando para mim. Vi ela olhando para mim. Eu estava vendo como se estivesse olhando para mim como gosto e disfarçando. Mas, olha a música que a Ludmilla lança. Praiana vencer meu carnaval de Recife, musa da escola de samba. Ela entendeu que esse trecho todo era sobre ela. Praticamente, o que ela estava dizendo é que a Ludmilla escreveu uma música para tocar no BBB em homenagem à Vanessa Lopes. E o que eu acho muito curioso é que a Vanessa Lopes, nascida e crescida nesse contexto de que é uma superstar do TikTok, ela tem certeza absoluta que quem olha para ela, quem cruza o olhar com ela, é completamente fascinado por ela. É mais do que um seguidor, é um fã. Essa noção de poder dela que é torto e é esquisito e ela supor que a Ludmilla cantando lá é uma mensagem para ela, é incrível. A gente fica chocado, acho que é essa a sensação. Eu fico chocada a cada fala dela porque eu acho que não tem como piorar. Aí eu olho e falo parece que piorou. É uma realidade paralela mesmo. E voltando a falar sobre narrativas e histórias a serem contadas, eu acho que é um outro erro dela. Porque no Big Brother a gente sabe que os participantes estão ali contando uma história, mas o tom dessa narrativa quem dá é o público. eu acho que ela está querendo dar o tom, ela está querendo dar a narrativa, ela está querendo dizer quem é o protagonista, quem é o coadjuvante. Ela está esquecendo que esse poder está nas mãos do público porque ela quer conduzir, ela quer ter o controle de tudo, talvez para não sair cancelada. Então, quando ela sair eu acho que vai ser um grande choque. Eu vi alguém no chat aqui falando que parece que ela é uma pessoa muito ferida emocionalmente e eu concordo e ela já verbalizou isso algumas vezes do quanto que essa pressão da fama e a maneira como ela se coloca dentro desse contexto não só como uma vítima mas também uma possível fazedora de vítimas. Ontem ela falou para alguém assim eu tenho 40 milhões de seguidores, eu posso arruinar a vida de alguém, eu posso cancelar, eu posso linchar com um simples estalar de dedos eu mudo a vida de alguém. e é uma noção que para a gente que observa de fora é muito esquisita mas que ao mesmo tempo no contexto da bolha que ela vive eu acho que é muito real. Eu pego como exemplo as coisas que o Carlinhos Maia faz. O Carlinhos Maia é um dos maiores, é provavelmente o maior influenciador brasileiro e ele tem aquela Casa da Barra que cara é um negócio muito impressionante assim o arroba que ele coloca nos stories para indicar alguém aquela pessoa automaticamente vira uma pessoa daquele grupo daquele núcleo com milhões de seguidores e tudo mais. Eu acho que o Rico Melquia que ganhou a Fazenda meio que surgiu de alguma maneira nesse contexto ou pelo menos explodiu assim e muitos outros. E eu vejo que a Vanessa Lopes ela parece ter algum nível de influência ou relação com isso e ela se sente muito pressionada ela é muito jovem e ela eu acho que ela não tem um como que eu posso dizer um repertório até emocional para lidar com isso e fica um negócio um pouco confuso assim eu acho que ela está realmente vivendo uma confusão eu acho que ela é uma pessoa que sente muitas dores por isso só que eu acho que ela foi para o pior lugar possível para lidar com essa super exposição porque ela sai dessa super exposição de uma bolha do engajamento da internet e tudo mais e ela vai jogada para o último grande holofote a última grande fogueira onde todas as aldeias se sentam ao redor que aí ela estoura e aí estoura com essa visão que as pessoas estão tendo dela que não é a melhor visão possível então eu acho que ela foi lidar com um trauma pegando um trauma pior ainda a Bárbara Sá sim também acho como se fosse uma sessão de terapia em rede nacional e 24 horas por dia não tem final essa sessão e ela está tendo que lidar com tudo isso é triste o Chico por mais que a gente esteja falando de entretenimento e para a gente a gente se empuxa por esse ângulo da leveza e tal mas agora falando sobre ela em si acho que é triste foi uma escolha errada e quando ela sair vai ter que lidar agora com essas consequências vamos ver como essa equipe também vai ajudar a conduzir esse pós eu fico bem curiosa é é é vamos ver eu fico curioso porque ela é jovem ela tem uma equipe boa acho que vai dar tudo certo acho que não tem grandes mas vamos ver vamos ver como que vai ser também essa trajetória dela no BBB mas dela depois de um certo devanel ela começou a falar do Bin Laden ela falou o seguinte por isso que quando Pizani saiu ele ficou com medo e tentou pilhar outra pessoa ah se Pizani sair é resposta do Nisan não é resposta sua ele tentou jogar em outra pessoa que não sei se está certa na história pode ter errado em algumas colocações dele mas não quer dizer que seja uma pessoa ruim mas só vou saber depois ele estava me consumindo por fora e por dentro ele não estava preocupado ele estava me usando já é o que fazem lá fora e ainda para lançar música que bizarro é a mesma coisa que fazem lá fora a TikToker chegou à conclusão de que precisa ficar contra Bin Laden já que ele segundo ela quer destruí-la no jogo ela foi conversar com ele depois da festa e perguntou se a música dele tocou na festa ele disse que sim ela pediu para ele cantar mas ele disse que estava muito emocionado aí ela falou em tom de deboche hum entendi então ela criou toda uma história e a gente que está acompanhando aqui de fora qual é a nossa a nossa versão dos fatos o Bin Laden desde o começo gostou bastante da Vanessa ele tentou alertá-la sobre algumas coisas do que ele entendeu ele tentou criar uma conexão com ela mais próxima ela o tempo todo foi um pouco refratária a uma ligação maior com ele mas foi conversando foi indo e tal ela muito rápido a Vanessa Lopes gostou do Nizam muito rápido ela precisou de muito pouco e ontem passou na edição do BBB no programa uma fala que eu não tinha visto ainda da Vanessa Lopes falando assim botaram um heterotope aqui ela falando para o Bin Laden botaram um heterotope aqui um cara bonitão único cara que tem um perfil que mulheres bonitas também gostam que todas as mulheres bonitas da casa vão gostar eu quando vi esse cara achei que ia ser eu contra a Yasmin mas daí surgiu a Alane e aí eu acho que a Yasmin está tentando de alguma maneira intoxicar eu a Alane para ficar com o Nizam ela criou toda essa história viciada em rivalidade com o Nizam para tentar justificar o porquê que ela gosta do Nizam porque que é todo um contexto é uma história tão diferente do que a gente está vendo daqui de fora e tão diferente do que parecem ser os fatos chega a ser impressionante chega a ser surpreendente quando ela falou tudo isso eu falei caramba porra que volta né como que tem uma atividade tão grande e as dancinhas são sempre iguais se ela investisse não estou brincando estou brincando eu gosto das dancinhas foi uma brincadeira foi uma piada mas eu acho que é muito criativo e deu para ouvir quando ela falava isso o coração do Bin Laden se partindo deu para ouvir no vídeo assim e aí depois tem todo esse contexto de que não só ela acha que é a Yasmin armando para ela brigar com a Alane por conta do Nizam como depois ela incrementou ela falou e isso também é o Bin Laden me sacaneando porque na verdade o meu grande amor o meu Romeu é o Isa meu Deus do céu é e é tudo tão confuso Chico porque são tantas histórias que ela assim ela quer tanto ser a protagonista que ela conta muitas histórias ao mesmo tempo e aí para a gente fica confuso de acompanhar e se para a gente fica assim tipo o que ela está pensando agora qual é a dela imagina para quem está lá dentro sem informação e tal quando ela fala isso para o Bin Laden que realmente dá para sentir o coração dele ele bater porque tadinho coitado de estar ouvindo isso acho que ela nem se tocou do que ela falou sabe o que ele falou essa hora? sabe o que ele falou essa hora? não está tranquilo não está favorável foi uma nossa péssima mas eu acho eu acho que a Vanessa ela nem se tocou do peso dessas palavras para o Bin Laden ela só fala sobre ela então ela nem percebeu que isso poderia afetá-lo de alguma maneira porque quando ela diz que só tem o Nisan de bonito ela está chamando os outros de feio e o Bin Laden está ali ouvindo isso e eu acho que ela prova ela cai numa armadilha porque quando ela disse para o Bin Laden que estava conversando com o Nisan para que se ele estivesse fazendo algo contra ela ficaria feio para ele porque ela seria a vítima essa estratégia passa a ser do Bin Laden agora se você for ver porque o Bin Laden de fato foi quem quis ajudar a Vanessa e aí quando ela se vira contra ele e fala essas coisas para ele ele é quem tem essa narrativa que ela queria ter de que a gente olha aqui e fala coitado do Bin Laden ele só queria ajudar a moça olha como ela está agindo com ele queria só informar o FBI a CIA que a gente está falando do MC Bin Laden a Bárbara Sarine está com pena do MC Bin Laden tá legal? isso é muito importante Chico não quero ter visto o legado cara ninguém que cobre YouTube de BBB nunca mais vai pisar nos Estados Unidos impressionante queria convidar todos a deixarem o like aqui nós estamos com 12